Hoje nós iremos falar do Giganto e os seus parças, lançado aí na última atualização. Eu acredito que, erroneamente, eu irei falar um pouquinho mais no Café com Ceia, que vai ser o vídeo aí que vai chegar finalmente, depois de uns dois meses, aqui no canal. Mas a review de hoje vai ser o Giganto de Ciclope. 5 motivos pra você investir nele na sua conta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal do Nenksan, Ceia Awakening, porque a gente vai falar um pouquinho desse novo Classe A, que a galera, tipo, antigamente falava bem dele, e ultimamente eu não ouço falar mais nada dele. Nunca vi ele no Jamiel mesmo, a galera falando bem dele, e vou compartilhar a minha experiência com vocês, beleza? Então vamos para o primeiro motivo pra você investir no Giganto de Ciclope Tanker. Um dos principais destaques do Giganto são os seus status, né? Ele tem um PVS e as suas ambas defesas são A, deixando ele bastante resistente aí pra tancar dano, mais ou menos aí um Shun de Andromeda, por exemplo, né? Que é um Classe A, mas consegue tancar bastante, e até mesmo um Mist, que também tem um PVS e ambas defesas Classe A. Então esse aí é um dos diferenciais do Giganto, ele não vai aparecer tão fácil quanto outras opções, dependendo da estratégia que você precisa na sua formação. Vamos para o motivo número 2, Esquadrão do Giganto. Vamos falar um pouquinho das skills do Giganto agora. Pra começar, o seu ataque base, o Giganto, é extremamente poderoso, toda vez que ele ataca, ele está um auto-buff, tá? Aqui é a redução de dano, dá uma redução de dano aí de 10% dele, com limite de 1 acúmulo no level 1, ele consegue acumular até 2 vezes no level 3, e até 3 no level 5, ou seja, 30% de redução de dano, fazendo ele ser mais tanque do que aparenta ser. A sua segunda skill, Esquadrão Legionário, ele faz duas invocações. Como é que funciona? O Giganto invoca membros da equipe para lutar, com o tempo de espera de uma rodada, ou seja, o Giganto, ele gasta sua rodada e invoca duas invocações, tá? Ele perde a ação, mas as invocações ainda terão seus ataques. Eles rendarão 60% do PV máximo do Giganto e 80% do ataque físico máximo do Giganto. E aqui está as descrições e quem é as skills dele, né? Um é o Kiel de Dullahan. Ele causa dano físico com base do PV atual do alvo. Então, quanto mais pontos de vida, né? Maior é a barra de pontos de vida do alvo, mais dano ele vai causar. Aqui, ele causa proporcionalmente 25% do PV atual do alvo, tá? Se você seleciona alguém com Giganto, ele vai lá e acerta aquele alvo. O outro, que é o Ox de Górgona, ele ataca três alvos aleatórios, reduzindo o ataque físico e o ataque cósmico deles e aumentando seu próprio ataque. No level que eu estou, ele vai causar 100% de multiplicador de dano em cada um. É como se fosse o Cosmo Jacinto, aquele Cosmo que eu utilizo bastante no Hypnos, que reduz aí o ataque físico e cósmico. E, além disso, ele buffa ele mesmo e o Giganto, não buffa o QL, tá? Só buffa o Giganto e ele. Isso é down, dura aí por uma rodada esse acúmulo. E, na medida que você vai upando essa habilidade, vai melhorando os efeitos. Chegando aí no level 5, eles vão herdar 100% do ataque físico do Giganto, ou seja, o ataque físico que você tiver do Giganto, eles vão herdar. Lembrando que o QL, ele sempre vai causar dano aí proporcional aos pontos de vida do alvo, então é diferente o tanto que ele vai herdar. Porém, no level máximo, ele vai melhorar aí de 25% para 45% do dano que ele vai causar. Lembrando que ele não vai arrancar 45% do dano do alvo, né? Ele pode critar, e ainda o alvo pode ter redução de defesa e por alguns outros buffers, por exemplo, tá? Aqui não tá calculado a defesa na hora que ele vai causar dano. Agora, o nosso amigo Oxid Gorgona, ele vai aumentar o seu ataque para 180% de dano, continuará reduzindo os 10% do ataque físico e cósmico de quem ele acertar, porém, o acúmulo de buff dele vai para 3 buffs, pode buffar até 3 vezes, e ao invés de ser 10%, vai ser 20%. Isso aí é bem interessante, principalmente se você quer dar duplo turno para o nosso amigo Giganto, né? Vai aumentar bastante aí o acúmulo que ele vai ter, tanto na redução de dano do seu ataque base, com um acúmulo de ataque físico com o Oxid Gorgon atacando, beleza? Agora, vamos para o seu terceiro motivo, Crença da Tropa. E ele tem um efeito de cura. Olha só como é que funciona aqui. No início do combate, Miles de Elfo protege seus aliados purificando Giganto e suas invocações. Também lança aura natural no aliado, restaurando PV equivalente a 220% do ataque físico a cada ataque do aliado por 3 rodadas. Aqui, o Giganto, ele vai colocar uma aura no que estiver mais rápido na fila. Ele vai ficar com uma aura que eu vou mostrar para vocês. E toda a ação desse aliado seu, ele vai curar 220% no level 1, 300% no level máximo durante as 3 primeiros rodadas. Então, estrategicamente falando, se você tem alguém aí que você gostaria de potencializar a cura ou, por exemplo, reforçar a cura do Shun, né? Normalmente, o Shun MM não cura muito bem quem está na frente da fila. Pelo menos, o primeiro da fila o nosso amigo Giganto vai ajudar na cura, beleza? Então, vamos para a sua passiva crença eterna também relacionada às suas invocações que deixam ele ainda mais tanque. Como é que funciona? Giganto e seus aliados têm ótimo espírito de equipe. Cada amigo invocado aumenta inicialmente 30% no level 1 e no level máximo 50% do PV máximo do Giganto. Então, se o Giganto tem 50 mil pontos de vida, ele vai invocar 2 unidades, então ele vai dobrar a vida dele vai para 100 mil pontos de vida 50% 2 unidades aliadas 100%, beleza? Quando um deles perece ele também recupera pontos de vida, né? Inicialmente, ele recupera 10% da vida e full skill ele recupera 20% toda vez que a unidade invocada dele perece. Eu não consegui testar nas gameplays que eu fiz ninguém pereceu do Giganto, tá? das unidades aliadas mas eu acredito, né? Só testando mesmo mas se alguém perecer e você gastar 2 de energia para invocar novamente eu não sei se isso aqui vai ser acumulativo. Fica uma dúvida aí se vocês já conseguiram testar deixa nos comentários, beleza? Então como você viu o 7 skill e de status dele é bem tank então ele reduz dano aqui ele aumenta dano aqui ele consegue reduzir dano aqui ele consegue curar aí um aliado lá na frente da fila é muito bom deixar muito tank. Então vamos para o motivo número 4 classe A O Giganto ele é interessante porque você não precisa ficar gastando livros azuis nele né? Então na medida que você for jogando for dando tiro no Ibana a qualquer momento você vai upar as skills do Giganto que eu recomendo estarem bem upados principalmente essa skill aqui Esquadrão Legionário embora já dá para brincar com ele no PvE mesmo sem full skill né? Mas para PvP é lógico que a gente espera o Giganto aí full sim. Agora vamos para o motivo número 5 parceiros Vamos falar um pouquinho de personagens que combinam muito bem com o Giganto beleza? O destaque aqui seria inclusive uma classe A a June a June ela combina com todos os personagens que realizam invocação afinal de contas ela vai transferir dano para as invocações como o Giganto invoca duas unidades aliadas e você nem se importa com elas podemos dizer assim é bom eles sofrerem dano e graças a June vai reduzir o dano geral que todo mundo sofreu né? Isso é bem interessante ao invés dela distribuir dano para 6 vai distribuir dano para 8 Talvez o combo mais utilizado seja do Ike Divino né? Já que com o Giganto ele vai ter duas invocações ele poderá substituir muitas vezes o Isaac e o Ike Divino ao invés de ter 5 ataques extras com o Isaac ele terá 3 ataques extras com o Giganto Reforço que eu devo futuramente untar o meu Giganto e testar ele no PvE e fazer um vídeo só com o Giganto no PvE Por enquanto foi uma análise mais PvP e uma especulação de PvE que eu ainda tenho que testar O Giganto vai valer a pena a mais no PvP para quem quer brincar com o Ike Divino mas o Ike Divino no PvP é um pouquinho estranho atualmente mas quem sabe a gente dá uma brincada aí com eles Outra coisa interessante também das invocações do Giganto só reforçando aqui é que ele é interessante contra atacantes aleatórios então se você está enfrentando por exemplo Radamantes Afrodite Milo a galera que é invocada é alguém conveniente que pode aparecer aí para o oponente o Giganto na sua formação então fica ligado nessa estratégia do Giganto também e se você quiser reforçar os efeitos do Giganto nós temos os parceiros XUMMM afinal de contas o Giganto ele é custo zero depois que ele invoca e também temos a nossa amada Luna que aí o Giganto dá dois ataques vai reforçando aí os seus autobuff também e se tiver com o Ki Divino o Ki Divino vai poder atacar mais vezes também vamos falar um pouquinho de fraquezas do Giganto como ele não pode ser tão eficiente na sua formação mas antes que comece a falar não esqueça de se chamar para o canal deixando seu like na sua inscrição e se possível compartilhar beleza uma das coisas que incomoda do Giganto por exemplo é o Hypnus o Hypnus caso você esteja enfrentando um para cada invocação que você tem o Hypnus aplica mais um efeito de pesadelo isso é bem chato Pandora afinal de contas ele reduz o ataque da galera de 3 alvos se você atacar com o Giganto com as suas invocações ela vai curar 6 vezes ainda revertendo essa redução de ataque para aumento de ataque e referente as gameplays que eu fiz com o Giganto não vi ele causando um grande dano assim um dano tão legal e lógico que nos duelos galácticos dá para a gente cosmar e aumentar mais ainda o dano dele que não deixa uma coisa muito boa já que a sua categoria é C isso é um pouquinho tenso também a cura dele não é tão eficiente para falar a verdade o que eu mais gostei mesmo foi ele distribuindo dano com a trepadeira por causa das invocações e com o Ikidivino fora isso eu não achei ele tão atrativo mesmo que ele seja tanque mas ele parece um poste fazendo nada na luta e isso é um pouquinho tenso porque se você fica reduzindo somente 10% de ataque da galera não é tão efetivo assim e você não escolhe os três antes da gente mostrar ele numa gameplay eu vou falar agora do que a gente pode cosmar ele de cosmos eu recomendaria você deixar ele bem tanque para ele sobreviver ainda mais e ele ficar aquele empecilho lá tancando bastante os danos que o oponente for causar no caso a pv defesa qualquer defesa é interessante para ele tá certo velocidade isso vai de acordo com a sua prioridade não acho que velocidade é tão importante assim para ele mas é legal velocidade em todos os personagens mas aí fica a seu critério gastar seus melhores cosmos de velocidade nele lunar estrela segue mais ou menos essa vibe e referente a cosmo lendário o que sobrou foi flor de equinócio que aumenta o ataque deles em 20% e a vida máxima deles em 10% não do gigante somente das invocações beleza mas se você não quiser uma build de dano para as invocações você pode colocar uma build de cosmo lendário de suporte falha do pântano mandala dente de dragão enfim qualquer cosmo que não aumenta o dano mas se for para aumentar o dano é somente flor de equinócio tá certo essa aqui então vamos mostrar aqui o meu time que eu estou enfrentando que eu estou utilizando melhor dizendo temos aqui o cano para gerar energia para todo mundo jogar aqui na rodada um pelo menos aumentei bastante a velocidade do wiki divino para o gigante jogar depois dele para ter mais ataques mas o cara aqui já está com o shiryu divino se ele botar um shun divino já deu zika e ele está ajustando temos o hipnus para curar show de bola temos a june que vai distribuir o dano no nosso gigante as suas invocações e o hipnus curar também e aí satenio está ali para gerar energia para o custo de energia ficar ok na rodada 1 aí depois vai ficar só o cano praticamente gastando energia com a june assim é a minha expectativa eu fiz um time sem o hiki divino não brilhou tanto nos meus testes e achei mais legal com o hiki divino por isso que eu estou mostrando com o hiki divino também ele está com mu aqui velho eu acho que eu não coloquei violência de ares ah estou com violência de ares beleza importante é violência de ares aqui ele pode esconder o mu depois de jogar o mu vamos ver se ele vai esconder o mu agora ele está usando uma kate sério porra pelo amor é ele escondeu o mu beleza eu acho que vai dar zika eu acho que vai dar zika e ainda o mu dele ele joga 3 vezes que bom que não tem energia então aqui já vou começar a transformação mas não vou deixar vou deixar ele ainda dormindo dormindo aqui eu vou colocar no hiki eu vou dar uma ruína já que ele não tem dano já que o time dele é focado no mu deixa eu ver aqui quem que eu posso vou deixar aqui e já vou travar o mu aqui não ele usou ali agora deu boa a luna acabou com ele deixa eu neutralizar ele aqui eu vou fazer as invocações eu esqueci de falar tá vendo essa aulinha roxa aqui em volta do cano todo início de rodada ele cura até a rodada 3 tá certo? isso aqui é o efeito da passiva desse bichinho roxo ali em cima eu vou fazer a invocação tem que selecionar alguém o nosso amigo vai só perder a ação mas as invocações já vai atacando aí eu peguei um ataque ali e o outro saiu atacando bem aleatório nem sei o nome da galera aqui eles não estão na tripadeira mas assim que eu ligar a tripadeira eles serão vinculados tá? vamos aqui no kiki olha lá a tripadeira agora viu? já foram vinculados então eles vão receber o dano aí e também aí né deixando meu time muito mais defensivo eu nem mostrei a cura do aqui ó do cano mas é porque tá no tafu né aqui daria pra ver melhor se não tivesse o itens pô ele vai ficar cheio de bodeguinha ali mas vamos ver o que que vai acontecer essa luta vai demorar um ano cara a luna só dá três turnos pro pro cara velho é isso mesmo essa luna tá demais hein tá bugada vamos dar mais um ruínas aqui vou pra luna aqui a gente só tem que eliminar a Júnior aqui ó o cano ele não perdeu ponto de vida né mas vamos ver se vai dar pra aparecer uma cura aqui acho que ele não vai curar não por causa que já tá full life aí ó curou trinta mil curou trinta mil se isso é bom não sei mas ele fica como o segundo curandeiro né que utiliza ataque físico né aqui no jogo aí ó tô ganhando com o Ikki Divino gente o cara tá uma kate né tipo é uma desonra jogar com o Tamakate e se eu tivesse um Shun M&M aqui ou se eu tivesse por exemplo uma luna daria pra dar dois turnos pro gigante aqui e aumentar ainda mais o dano do meu Ikki Divino né mas não é a realidade de agora aqui ele ataca bem estranho as ordens deixa eu ver aqui deixa eu finalizar o Mu aí ó ataque aqui ó um foi no Kiki deu ataque ali ó foi no Kiki deu mais três ataques ali ó aleatório e foi e assim se você quer jogar com o Ikki Divino no PVP eu acho que é um excelente acréscimo no PVP aí pro Ikki Divino eu curte a vibe desse time o que vocês acharam da vibe desse time? comenta aí e dêem mais sugestões de times com o giganto beleza? então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham curtido mais review de personagens aqui do canal tem mais de 90% dos personagens link na descrição da playlist pra vocês darem uma conferida e outros reviews também vocês estão ligados também que eu tenho um segundo canal nem CL se vocês não conhecem link na descrição que lá vira e mexe eu saio postando vídeos de cortes de PVP das lives e eu faço live lá também então acompanha lá pra você ser notificado das lives que a gente faz lá no nem CL fora as lives da roxinha no período da tarde também então é isso cavaleiros e amazonas eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo comenta aí o que vocês acharam do giganto se vocês vão querer investir nele ou se vocês vão esquipar como vocês já fazem com vários classe A aqui do jogo e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui!